E o 100% motor aqui na Automec 2019, estamos aqui na NGK, é o maior fabricante de velas do mundo. E aí Márcio, conta um pouco dessa história para a gente da NGK. Então, a NGK é uma multinacional japonesa, fundada no Japão em 1936 e está no Brasil desde 1989, inclusive nós estamos completando 60 anos esse ano aqui. E para completar 60 anos de Brasil, quais as novidades que a NGK trouxe para a Automec 2019? Então, a NGK está focando nos lançamentos de novos tipos de bobinas, então nós estamos investindo muito agora nesse componente do motor. Também estamos com uma linha de velas especiais, que é a linha G-Power, que é uma vela de platina, e a linha Iridium em X, que é uma vela de Iridium, que é focando melhor desempenho no motor, principalmente o pessoal da área de preparação, uma vela que fornece um ótimo rendimento para o motor. Muito obrigado, Márcio. Obrigado e boa feira para vocês.